Glória a Deus Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Aleluia Fico muito feliz de estar aqui esta tarde meus queridos irmãos Pastor Lorival que costuma pregar aqui de quartas-feiras Me pegou de surpresa ontem mesmo Ele está com... te retirou o siso Não está conseguindo falar muito Mas eu tenho certeza que independente de quem está aqui pregando esta tarde O Espírito Santo de Deus já está entre nós Tocando vidas, transformando corações E está aqui para que a Palavra de Deus seja pregada pelo poder do Espírito Santo Amém? Glória a Deus, aleluias Meus queridos irmãos, sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias No Evangelho de João, capítulo 3 Evangelho de João, capítulo 3 Versículo 3 Aleluias, glórias a Deus Aqueles que ainda não encontraram Eu vou ler para vocês Para que a gente possa ouvir esta mensagem Que vem direto do coração de Deus para todos nós Capítulo 3, versículo 3 E isso respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemus Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito É espírito O Espírito pode mandar o som? Senhor meu Pai, muito obrigado Senhor Jesus Por nós estarmos aqui esta tarde Reunidos na tua presença Senhor meu Pai Muito obrigado Pelo Senhor estar aqui conosco Muito obrigado Pela presença de todas essas pessoas Senhor meu Pai Que vão ouvir a tua mensagem Que vão ouvir a tua pregação Senhor Que o teu Espírito Santo Possa se mover entre nós Agir em nosso meio, Senhor E que esta palavra possa tocar os corações Que vidas possam ser transformadas, Senhor Transformadas pelo teu poder Que vidas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo Curadas, Senhor meu Pai Curadas pelo teu poder magnífico Venha sobre nós Espírito Santo de Deus Toque em nossas vidas E que teu nome seja louvado e glorificado Acima de todas as coisas Amém, Senhor Jesus Amém Podem tomar seus assentos As palmas para Jesus Aleluia Glória a Deus Meus queridos irmãos Esta conversa entre Jesus e Nicodemos Eu diria que é a mensagem mais central Do Novo Testamento Uma das conversas mais importantes Que aconteceram entre Jesus e uma outra pessoa Nicodemos Nicodemos era um líder judeu Um líder religioso Conhecia todo o Antigo Testamento Toda a Torá As leis de Moisés E ele conhecia tudo isso Sabia das questões espirituais Sabia o que a Bíblia falava no Antigo Testamento Sabia o que a Bíblia falava no Antigo Testamento Mas ainda não conhecia Deus Não conhecia o que Jesus Viera para trazer E nesta conversa Jesus está falando para Nicodemos Que apesar de todo o seu conhecimento Apesar de conhecer a Torá Além de Moisés Apesar de conhecer todo o Antigo Testamento Jesus estava falando para ele Você conhecendo tudo isso Não sabe o que é necessário Nascer de novo E por que é necessário nascer de novo? Se você já teve algum tipo de contato com religião Se você conhece mesmo que um pouco da Bíblia Sagrada Eu tenho certeza que você já ouviu falar Sobre o novo nascimento E por que é necessário nascer de novo? Porque no início da humanidade No jardim do Éden Adão e Eva andavam no jardim Juntamente com Deus Estavam ali com contato íntimo Conversavam com Deus face a face E não haviam pecados neles Mas no momento que o homem Decidiu experimentar Do fruto do conhecimento Do bem e do mal O homem começou a conhecer O que é mal E no momento que o homem Conheceu entre o bem e o mal E desobedeceu Uma ordem direta de Deus O pecado entrou em nós E o que é o pecado Meus queridos irmãos? O pecado nada mais é Uma separação entre o homem e Deus Adão e Eva andavam no jardim Conversavam com Deus diariamente E no momento que pecaram contra Deus Foram separados de Deus Foram retirados do jardim do Éden Foram separados da presença de Deus diretamente A comunhão foi rompida Não há mais contato entre o homem e Deus neste momento E o homem está a sós Largado nos seus pecados Morto espiritualmente E hoje em dia nós vemos Muitas pessoas Ao redor do mundo Mortos Espiritualmente Não conseguem fazer nada Além de pecar contra Deus Não conseguem fugir Das suas naturezas pecaminosas Não conseguem se desvencilhar Dessa separação entre Deus e o homem E neste momento que Jesus está conversando com Nicodemos Jesus está falando sobre o novo nascimento Qual é a relação entre o novo nascimento E o que aconteceu no jardim do Éden No momento em que o homem caiu Deus com certeza Não iria deixar o homem a sós Não deixaria o homem condenado aos seus pecados E consequentemente a morte E Deus já havia preparado Um plano de redenção Jesus Cristo O Deus encarnado O Verbo que se fez carne Desceria do céu Para morrer pelo homem E tomar sobre si Os nossos pecados E foi por este ato de redenção Que nós podemos estar aqui esta tarde Perdoados pelos nossos pecados E conectados diretamente Ao nosso Deus O nosso Criador O Senhor e o Espírito Santo Que está aqui esta tarde Aleluia E através do ato de redenção É através da expiação dos nossos pecados No momento em que o homem Ou a mulher Aceitam a Jesus Reconhecem que são pecadores Reconhecem que não podem fazer nada Além de pecar contra Deus E aceitam Jesus E aceitam Jesus como seu Salvador E se arrependem verdadeiramente De seus pecados O ato do novo nascimento É quando o Espírito Santo É derramado Em nós E quando o Espírito Santo É posto dentro do nosso coração Uma nova natureza Começa a ser gerada Uma natureza santa Uma natureza conforme o Espírito de Deus E é isso que Jesus está falando A Nicodemos Nesta conversa Tão central Para o Evangelho A Bíblia também nos diz Em Gálatas capítulo 5 E não precisam ir lá Eu vou ler para vocês Em Gálatas capítulo 5 Versículos 19 ao 21 Ora, as obras da carne São conhecidas E são Prostituição Impureza Lasciva Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes a estas A respeito das quais Eu vos declaro Como já outra hora Vos preveri Que não herdarão O reino de Deus Os que tais Praticam tais coisas No momento que o homem Representados por Adão e Eva Lá no jardim do Éder Pecaram contra Deus E morreram espiritualmente Passaram a viver Somente pela sua própria carne Passaram a viver Por uma natureza corrompida Passaram a viver Separados de Deus De onde emana A vida e vida em abundância De onde emana Toda retidão Toda santidade Tudo aquilo que pode um dia Nos trazer Uma natureza regenerada Pelo Espírito Santo de Deus Que foi derramado na cruz do Calvário Sobre todos nós E está aqui esta tarde Para que você nasça de novo Neste Espírito Santo Que te traz salvação Que te traz vida E vida em abundância E vida eterna No poder do Espírito Santo Para o Deus que está aqui esta tarde Querendo regenerar a sua vida Por este Espírito Aleluia E todos esses pecados Que nós vemos aqui em Galatas 5 É tudo o que nós vemos Nos dias de hoje É o que nós vemos Ao redor do mundo Este mundo decadente Este mundo onde nós só vemos Iniquidades E a multiplicação de injustiças E todos os sinais Dos tempos do fim Guerras Rumores de guerras Terremotos Calamidades Fome Ao redor do mundo Milhões de pessoas Neste exato momento Não tem o que comer Estão passando fome Estão sofrendo A humanidade como um todo Os seres humanos Homens e mulheres Estão sofrendo Angústias Dores físicas Doenças Pestes Todos os sinais Dos tempos do fim Já chegavam Tudo aquilo que foi anunciado Aqui em Galatas 5 Todas as obras da carne Que começaram No momento em que o homem Morreu espiritualmente E foi separado de Deus Mas apesar de tudo Apesar de todo Esse sofrimento Não há maior angústia Do que estar morto espiritualmente Do que estar separado Do Deus Altíssimo Mas esta tarde O Espírito Santo De Deus Está aqui Para regenerar A sua vida Para preencher você Com vida e vida Em abundância Para que você Possa desfrutar A perfeita E boa O que agravou A vontade De Deus Para a sua vida Aleluia Esta é a parte central Do Evangelho Nós vemos as obras da carne Nós vemos o ser humano Pecando continuamente A palavra nos diz Que todos pecaram E ficaram aquém Da glória de Deus Ninguém pode merecer alguma coisa Mas o que Jesus estava falando A Nicodemus É que há esperança Há esperança para o homem caído Há esperança para você Que está morrendo de sede Porque Jesus nos disse Todo aquele que tem sede Vem a mim e beba Da água da vida Do Espírito Santo de Deus Que está sendo derramado Aqui esta tarde Para transformar O seu interior Aleluia Glórias a Deus Em Romanos capítulo 6 Versículo 22 Agora porém Libertados do pecado Transformados em servos de Deus Tendes o vosso fruto Para a santificação E por fim a vida eterna Porque o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus O nosso Senhor Se num momento O homem caiu Estava ali Estava ali condenado Ao pecado E consequentemente A morte A palavra de Deus Nos respalda Nos traz garantias Nos produz fé No nosso coração Que através do sacrifício Que através do sacrifício De Jesus Cristo Nós podemos participar Deste ato Nós podemos participar Do que Jesus Cristo Veio fazer por nós Nós podemos participar Da crucificação Na cruz do Calvário Onde o sangue Onde o sangue Inocente de Jesus Foi derramado Por nós Mas é neste momento Que muitas pessoas Começam a achar difícil É neste momento Que muitas pessoas Não entendem O que é o ato De nascer de novo O que é o ato Da regeneração Por que que nós Devemos nascer Não somente Da carne Como todos Que estão aqui Esta tarde Nascer Mas o que é Este nascer Do Espírito O que é Participar Deste sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Foi um ato Não apenas Para ele Tomar sobre si Os nossos pecados Mas foi um ato Também Para nos demonstrar Que nós também Devemos morrer Para nossa carne Para nossa maturidade Beleza pecaminosa E aceitar Este Espírito Santo De Deus Que aí sim Produz Boas obras Bons frutos Os frutos Do Espírito Santo Desde criança Eu cresci No Evangelho Nasci Num berço Cristão Mas o momento Da minha vida Em que eu fui Regenerado O momento Em que eu nasci Novamente Em Cristo Jesus Foi somente Ao meus 25 anos Por 25 anos Eu tive fé No que a palavra Diz Sempre acreditei No Evangelho Mas eu ainda Não havia passado Por este processo De regeneração E uma das coisas Que mais me traz Angústias É ver tantas pessoas Dentro mesmo Da igreja Que nunca Nasceram de novo Que sabem O que é o certo E o errado Como todos Os seres humanos Sabem Entre o certo E o errado E querem fazer O que é certo Mas ainda vivem Pelas suas naturezas Pecaminosas Ainda vivem Pela sua natureza Da sua própria carne Ainda vivem Em um estado Caído Sendo que Tudo que Deus Quer fazer É derramar Sobre a tua vida O Espírito Santo Regenerar você Para que os frutos Do Espírito Comecem a brotar Através de você E aí sim A vida E vida Em abundância De Jesus Cristo Está depositada Em você E você pode desfrutar Dessa vida E vida eterna Que Jesus tem Em suas mãos Para te conceder Aleluia Na carta de Gálatas Paulo diz Fui crucificado Com Cristo E já não vive Mais eu Mas Cristo Vive em mim E isso é O que se trata É disso Que Paulo Estava falando Referente Ao que Jesus Falou Sobre Nascer De novo Se tem Uma ideia Central Ao Evangelho Se tem Algo Que nós Precisamos Entender É que Não se trata De vencer O pecado Pelos nossos Próprios Esforços O pecado O pecado Já foi vencido Na cruz do Calvário E a vida Eterna E a vida Em abundância Estão sendo Oferecidas A todos vocês Que ainda não Conseguiram Sair Sob o jugo Do pecado Que ainda não Conseguiram Vencer o pecado E a morte Jesus Está aqui Esta tarde Para te oferecer Esta vida Pelo Espírito Santo De Deus Que está aqui Entre nós Se você Está desesperançado Se você Não tem Mais solução Se você Fala Como muitas Pessoas Dizem Eu não Aceito Jesus Porque eu Não consigo Vencer os meus Pecados Porque eu Não consigo Largar a minha Natureza Pecaminosa Jesus Está dizendo A você Esta tarde Que pelo derramar Do Espírito Santo De Deus Na sua vida Que pelo nascer De novo Em Cristo Pela regeneração Do Espírito Santo Esta vitória Já foi conquistada Por você Na cruz do Calvário E Deus Está aqui Para trazer Vida e vida Em abundância A todos Nos seus corações Aleluia Se trata De uma Transformação Se trata De nascer De novo Eis que Todas as Coisas Se passaram Tudo se Tornou Velho E agora As coisas Novas Vieram Para a minha Vida Esta Tua Palavra Está nos Dizendo É isso Que muitas Pessoas Não conseguem Entender É este Processo Que muitas Pessoas Ainda Não passaram E o Evangelho Não vai fazer Sentido Para você Você vai Fazer Seus esforços Você vai Tentar Mas você Falhará Mas aonde O homem Falhou Jesus Cristo O Deus Que se fez Carna Venceu E conquistou A morte Para todos Nós Desfrutar Da vida Ele Ele Se fez Pecado Em si Mesmo Para que Nós Pudéssemos Ser Santificados Pelo Espírito Santo E Muitas Pessoas Acreditam Que a Santificação Vem Pelas Suas Obras Muitas Pessoas Acreditam Que por Muito Se esforçar Serão Santificados Mas Quando elas Nascem De novo Quando Recebem O Espírito Santo De Deus Aí Sim O Sangue De Jesus Vem Santificar A Sua Vida E o Processo De Regeneração Pelo Espírito Santo E Você Nasce De Novo E A Sua Natureza Corrompida Vai Sendo Transformada E E Quando Você Vê Deus Já Está Atuando Na Sua Vida E Você Já Mudou Os Seus Atos Você Já Mudou As Suas Obras E O Senhor Jesus Cristo Começa Agir Através De Você Santificando Seu Coração E Se Se Revelando A Você Com Poder E Glória Como Ele Está Falando Ao Seu Coração Aqui Esta Tarde Por Esta Palavra De Deus Que Está Sendo Aqui Pregado Aleluia Enquanto Jesus Cristo Andou Nesta Terra Em Todos Os Momentos Que Ele Passou Em Um Momento Ele Ensinava Em Outros Ele Pregava Mas Sempre Que Ele Falava Alguma Coisa Sempre Que Ele Orava Pelas Pessoas E Pessoas E Pessoas E Milagres Aconteciam Pessoas Eram Libertas Demônios Eram Expulsos Em Todos Os Momentos Que Isso Acontecia Jesus Falava Há Chegado A Vós O Reino De Deus Há Chegado A Vós O Reino Do Deus Vivo E Muitas Pessoas Não Entendem O Que Jesus Estava Dizendo Muitas Pessoas Quando Se Fala Do Evangelho Quando Se Fala De Jesus Ou De Deus Muitas Pessoas Acreditam Que O Reino De Deus É Somente O Céu É Somente Para Eternidade É Somente Para O Momento Depois Que Morremos E Passamos Dessa Vida Física Para O Próximo Mas O Reino De Deus Está No Espírito Santo E No Momento Que Jesus Pregava No Momento Que Ele Ensinava No Momento Que Pessoas Eram Curadas Através Dele O Reino De Deus Vinha Pelo Espírito Santo Porque O Reino De Deus Está No Espírito Santo E Se Nós Olharmos Para O Que Jesus Falou Nesta Passagem De João Para Nicodemus Ele Nos Disse Que Aquele Que Nascer Da Carne E Do Espírito Este Já Entrou No Reino De Deus Se Você Não Nasceu Do Espírito Santo Você Não Pode Entrar No Reino De Deus Este É O Ensinamento Conceitual É Isto Que Jesus Está Falando Sobre O Novo Nascimento Porque Se Você Tem O Espírito Santo Dentro De Você É Chegado A Você No Reino De Deus É Do Reino Do Espírito Santo Que Está Aqui Esta Tarde Falando A Seus Corações Aleluia Quando Nós Recebemos Este Reino Em Nós Quando O Espírito Santo De Deus Passa A Habitar Em Nossa Vida Nós Começamos A Ver Estas Transformações Nós Lemos Em Galatas 5 As Obras Da Carne Tudo Aquilo Que Veio Como Consequência Da Queda Do Homem No Jardim Do É Todas As Evidências Que A Gente Vê Nos Dias De Hoje Da Multiplicação De Pecados Iniquidades Mas Eu Leio Também A Vocês Neste Mesmo Capítulo De Galatas 5 Os Frutos Do Espírito Aquilo Que Vem Diretamente De Deus E Eu Leio Para Vocês Mas O Fruto Do Espírito É Amor Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão E Domínio Próprio Nestas Coisas Próprio Paulo Paulo Diz Que Não Há Nenhuma Condenação Contra Isto Estes São Os Frutos Gerados Pelo Espírito Santo Dentro De Nós Então Quando Nós Olhamos O Que A Bíblia Está Nos Dizendo Sobre O Novo Nascimento Sobre Não Nascer Apenas Da Carne Mas Também Do Espírito Santo Sobre Nos Arrepender Dos Nossos Pecados E Pela Redenção De Jesus Cristo Na Cruz Do Calvário Receber O Espírito Santo De Deus Para Nos Transformar Para Nos Regenerar Como Frutos Como Coisas Que Surgem Do Nosso Interior É Isso Que A Bíblia Está Nos Dizendo Aqui Sobre O Amor Sobre A Paz Sobre O Preenchimento De Deus Em Nossas Vidas A Obediência E Tudo Que A Bíblia Nos Diz Sobre Andar No Caminho Correto Não É Uma Causa E Sim Uma Consequência Uma Consequência De Receber O Espírito De Deus Em Nossas Vidas Uma Consequência De Ter Estes Frutos Do Espírito Santo Brotando Do Nosso Interior Brotando Dentro Da Espírito E É Isso Que Muitos Começam A Falhar Que Buscam Andar Em Obediência A Deus Em Retidão Sem Ter O Espírito Santo De Deus Em Suas Vidas Sem Ter Nascido De Novo Sem Poder Sair Da Sua Natureza Do Seu Corpo E Da Sua Carne Mas Se Você Está Aqui Esta Tarde E A Tua Situa É Essa Se Você Está Aprisionado Nos Seus Vícios Se Você Está Aprisionado Nos Seus Pecados Se Você Tem Fé Na Palavra De Deus E Quer De Pecar O Espírito Santo De Deus Está Sendo Derramado Neste Exato Momento Receba Jesus Cristo No Seu Coração E Os Frutos Do Espírito Brotarão Através De Você Este É O Novo Nascimento Em Jesus Cristo É Uma Consequência E Não Uma Causa Nós Não Obedecemos A Deus Para Sermos Salvos A Palavra De Deus Nos Diz Que A Salvação É Somente Pela Graça De Deus Mediante A Fé Isso É Um Presente De Deus A Todos Nós E Se Você Permitir Essa Fé No Seu Coração E Começar Dar Passos De Fé Na Sua Vida E Começar A Buscar A Deus De Todo Seu Coração O Espírito Santo De Deus Vai Começar Transformar A Sua Natureza É Pelo Poder Do Espírito Santo Que Nós Começamos A Vencer As Obras Da Carne Para Viver Pelos Frutos Do Espírito E Quando Nós Começamos A Ter O Deus Vivo O Criador Dos Céus E Da Terra O Deus De Toda Eternidade Habitar Em Nosso Coração Nós Começamos A Vida Pessoas Começam A Ser Transformadas Um Fruto Do Espírito Que É A Alegria Que É A Paz Que É O Amor Começa A Surgir Dentro De Nós E Aí Sim Nós Começamos A Andar Conforme A Vontade De Deus É Pelo Poder Do Espírito Santo Que Nós Começamos A Vencer Todas As Setas Maligras Que São Lançadas Contra Nós Para Que A Gente Começa A Dar Frutos E Testificar De Deus E Glorificar A Deus Com Nossas Vidas E Eu Estou Aqui Esta Tarde Falando Para Vocês Que Toda Honra E Glória Seja Dada Ao Nosso Senhor Jesus Cristo Porque O Espírito Santo De Deus Habita em mim Aleluias Você Tere A Sua Vida Transformada Você Nasceu De Novo Em Espírito Você Tem Um Relacionamento Com Deus Muitas Pessoas Quando Pensam Em Deus Pensam Num Tirano Pensam Num Deus Ruim Pensam Numa Série De Regras Posso Garantir A Vocês Que Deus É O Nosso Melhor Amigo Que Deus É Amor Este É O Nome Dessa Igreja Revelado Ao Missionário Davi Miranda E Isso É Uma Verdade Porque Se Tem Uma Coisa Que Eu Descobri Por Ter Nascido De Novo Em Espírito É É Tudo Que Deus Quer Para Mim É Dar Vida E Vida Em Amundância É Preencher Aquele Vazio Que O Mundo Não Pode Preencher Nós Vemos As Pessoas Correndo Atrás Do Sucesso Nós Vemos As Pessoas Correndo Atrás Das Riquezas Atrás Do Sucesso Em Suas Vidas Profissionais Atrás De Reconhecimento Atrás De Fama E Continuam Insatisfeitos Continuam Vazios Em Seu Interior Muitos Deles Viciados Em Drogas Em Álcool Em Entorpecentes Em Tudo Aquilo Que Faz Eles Fugir Dessa Realidade Física E Buscam Todo Prazer Físico Que Podem Encontrar Mas É Somente Pelo Espírito Santo De Deus Que Você Pode Preencher O Vazio Da Sua Alma Que Você Pode Ser Regenerado Pelo Espírito Santo E Assim Andar Em Retidão De Vida E Desfrutar De Vida E Abundância E Ter A Certeza Da Vida Eterna Pela Morte De Jesus Cristo Nosso Salvador Aleluís E Quando Nós Nascemos De Novo É Simplesmente O Início Afinal Todo Nascimento É O Início De Alguma Coisa Nunca Finca E Muitas Pessoas Ainda Nasceram De Novo Só Que Ao Mesmo Tempo Muitas Outras Pessoas Que Já Nasceram De Novo Já Tiveram Um Encontro Com Deus Já Tiveram Essa Regeneração Pelo Espírito Santo Que É Derramado Se Deixaram Escriar Se Deixaram Escriar Pelo Amor De Deus Deixaram A Batalha Diária Entre As Obras Da Carne E Os Frutos Do Espírito E Foram Derrotados E Deixaram Sua Natureza Corrompida Que E Retrocederam Retrocederam Para Seus Pecados Retrocederam Para Sua Natureza Corrompida Retrocederam Para Um Distanciamento De Deus Meus Queridos Irmãos Irmãs Se Você Está Buscando Um Preenchimento Uma Vida Boa Uma Vida Em Santidade Dê Alguns Passos Em Direção A Deus Volte A Buscar A Presença De Deus Na Sua Vida Porque A Palavra De Deus Nos Garante E Deus Não É Ser Humano Para Mentir A Sua Palavra É Fiel E Verdadeira E Ele Mesmo Nos Disse Achegai-vos A Mim E Eu Me Achegarei A Vós E No Momento Que Nós Nos Aprecimamos De Deus O Espírito Santo Começa Novamente A Se Serem Nossas Vidas E Nós Começamos Novamente Desfrutar Da Presença De Deus E Andar Em Retidão E Andar Em Santidade E Quando Nós Menos Vemos Nós Estamos Desfrutando Dessa Vida Nós Estamos Desfrutando Das Obras Do Espírito Santo Dos Frutos Que Brotam Do Nosso Interior Que É A Alegria Que É A Paz Que É O Amor Pelo Nosso Irmão E Essa É A Vontade De Deus Para Todos Nós Para Aqueles Que Retrocederam Ou Para Aqueles Que Nunca Nasceram De Nome Eu Tenho Certeza Que Muitos De Vocês Estão Aqui Estatados Muitos De Vocês Estão Considerando Suicídio Muitos De Vocês Já Não Tem Mais Esperança Muitos De Vocês Não Estão Vivendo Mas Somente Sobrevivendo Na Angústia Na Tristeza Na Depressão Mas Pelo Poder Do Espírito Santo Deus Quer Derramar Vida No Seu Interior O Espírito Santo De Deus Está Sendo Derramado Aqui Esta Tarde E Basta Você Abrir O Seu Coração E Receber O Novo Nascimento Que Está Em Cristo Jesus O Nosso Salvador Aqui Esta tarde Digo Digo Porém Andai Em Espírito E Não Cumpris A Conficiência Da Carne Porque A Carne Cobiça Contra O Espírito Contra Carne E Estes Opõem-se Um Ao Outro Para Que Não Façais O Que Queres Essa É A Batalha Essa É A Vida De Um Cristão Nascido De Novo Nós Estamos Aqui Vivendo Nesta Carne Física Onde O Pecado Habita Mas Deus Derramou Também O Seu Espírito Santo No Nosso interior E Se Tem Algo Que Nós Podemos Ter Como Um Parâmetro De Como Nós Estamos Vivendo Perante Nosso Deus É O Quão Fácil Ou Quão Difícil Está Obedecer O que A Palavra Nos Diz Neste Versículo Que Eu Acabei De Ler Em Galatas 5 A Bíblia Nos Diz Sobre Esta Luta A Bíblia Nos Diz Sobre Esta Oposição Carne Contra O Espírito Espírito Contra Carne E Quem Vence Esta Luta Aquele Que Você Alimenta Tenho Certeza Que Todos Vocês Já Almoçaram Hoje Ou Comeram Alguma Coisa Ou Seja Alimentaram A sua Carne Mas Você Tem Alimentado O Seu Espírito Você 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 Alimentado Seu Espírito Com Espírito Santo De Deus Você Tem Buscado Senhor Ali No Seu Quarto No Secreto Intimidade Relacionamento Com Seu Criador Você Tem Alimentado A sua Alma Com Esta Palavra Que É Viva E Que Traz Vida Em Nossos Corações Porque Eu garanto A vocês Que No Momento Que Você Começa A Se Alimentar Do Espírito Santo De Deus Vida E Vida Em Abundância Começa A Fluir Do Seu Interior Rios De Água Viva Fluirão Do Seu Interior Essa É A Promessa Da Palavra De Deus E Se Você Está Aqui Esta Tarde Receba O Espírito Santo De Deus Na Ter Na Sua Vida Aleluia A Não Ser Que Um Homem Nasce De Novo Não Pode Entrar No Reino De Deus Esta É Uma Pergunta Que Você Tem Que Fazer Para Você Mesmo Se Você Nasceu De Novo Se Você Foi Regenerado Pelo Espírito Se Você Entendeu Este Ensinamento De Jesus Anicodeus E Se Você Olha Para Sua Vida E Não Veste Novo Nascimento Esta Tarde É Uma Tarde De Esperança É Uma Tarde Onde Se Você Tiver Fé E Dar Um Passo Na Direção De Deus Deus Irá Dar Milhares De Passos Na Tua Direção Para Transformar A Sua Natureza Para Transformar A Sua Situa Para Tirar Você Da Miséria E Te Trazer Vida Em Abundância Para Tirar Você Do Sofrimento E Trazer Você Para O Gozo De Vida E Trazer Você Para A Trazer Você Para Viver Em Paz Quantas Pessoas Não Conseguem Ter Paz Dentro Das Suas Próprias Casas Vivem Contenda Com Com Suas Suas Esposas E Com Seus Maridos Com Seus Filhos E Filhas Com Seus Irmãos E Irmãs O Mundo Busca Paz Onde Não Se Pode Achar Mas A Paz Está Na Mão De Cristo Esta Tarde No Espírito Santo De Deus Que Está Sendo Derramado E Nesta Palavra Que Vem Diretamente Do Trono De Deus Ao Seu Coração Estar As Palavras De Vida Estar O Novo Nascimento Estar O Espírito Santo De Deus Que Quer Regenerar Você Para Uma Vida Em Abundância Uma Vida Abençoada Uma Vida Feliz Na Presença Do Deus Altíssimo Que Está Aqui A Aleluia Glórias A Deus É Necessário Nascer De No Não Apenas Da Carne Mas Também Do Espírito E Uma Vez Que Você Entrou No Reino De Deus Este Mundo Físico Perde O Seu Sabor O Mundo Físico Perde A Sua Essência Os Prazeres Deste Mundo Começam Perder Sentido A Nossa Mente Começa A Ser Transformada O Nosso Coração Começa A Ser Regenerado Para Amar Porque O que mais Falta Neste Mundo Do que O Amor Nós Somos Capazes De Andar Na Rua E Ver Pessoas Passando Fome Que Não Tem Absolutamente Nada E Nem Sequer Parar Para Perguntar Se Aquela Pessoa Quer Um Copo De Água Ou Se Quer Se Alimentar Nós Não Somos Capaz De Amar O Nosso Próximo Nós Vemos Até Mesmo Dentro Da Igreja Irmãos Contra Irmãs Contendas Fofocas Acusação Pessoas Que olham Para o Outro E se julgam Santos Pelas Suas Próprias Obras Apontando Pecado No Se o Espírito Santo De Deus Te Regenerou Se Os Frutos Do Espírito Estão Brotando Do Seu Interior Você Vai Amar O Seu Próximo Como Cristo Amou A Igreja Morrer Por Ele Orar Por Ele E O Amor De Deus Vai Fluir Através De Você Para Que A Igreja Seja Restaurada A Imagem Semelhança Daquele Que Veio E Morreu Por Todos Nós E Isso É O Amor De Deus Que Entregou Seu Filho Único Para Morrer Por Você E Por Mim Que Somos Pecadores Este É O Novo Nascimento É O Amor Em Nosso Coração É A Regeneração Pelo Espírito Santo Que Está Aqui Esta Tarde Que Quer Transformar O Seu Integrou Aleluia Aleluia E O Amor Que Cumpre Os Maiores Mandamentos De Jesus Amará Deus Sobre Todas As Coisas E Amará O Teu Próximo Como A Ti Mesmo O próprio Senhor Jesus Nos Disse Que Estes Dois Mandamentos Cumpre Toda A Lei E Todos Os Profetas Mas É Somente Pelo Novo Nascimento É Somente Pela Regeneração No Espírito Santo De Deus Não Se Trata Do Nosso Mérito Não É Pelas Nossas Próprias Forças Porque Muitas Pessoas Tentaram Muitas Pessoas Têm Fé Mas Falham E Pé Porque Nós Não Somos Capazes A Nossa Natureza Está Fadada Ao Pecado E Consequentemente A Morte Mas Pela Graça De Jesus Nós Temos Acesso Ao Nosso Criador Para Que A Nossa Natureza Seja Restaurada Para Que Nosso Coração Seja Transformado De Um Coração De Pedra Para Um Coração De Cargo Capaz De Amar O Nosso Próximo Capaz De Amar A Deus Acima De Todas As Coisas Inclusive A Nossa Própria Vida Jesus Cristo Nos Disse Que Aquele Que Não Abrir Mão Da Sua Própria Vida Tomar A Sua Cruz E Segui Não Não Aquele Que Não Abrir Mão De Todas As Coisas De Bens Materiais De Desejos Da Nossa Carna De Sonhos Neste Mundo Não É Digno De Estar Com Ele Mas O Espírito Santo De Deus Está Aqui Estão Para Convencer A Todos Nós Dos Nossos Pecados E Nos Trazer Ao Arrependimento E Nos Trazer A Um Estilo De Vida Que Se Arrepende Diariamente Para Que Nós Possamos Continuar Sermos Regenerados Pelo Espírito Santo De Deus E Aí Sim Os Frutos Do Espírito A Natureza Do Deus Altíssimo É Depositada No Seu Coração Para Que Você Possa Amar A Deus E O Seu Próximo E Quando Você Menos Vê Você Está Fazendo A Vontade De Deus A Obra De Deus É Nome Do Senhor Jesus Cristo É Glorificado Através De Você E Como Consequência Os Frutos Do Espírito Começam A Brotar E Deus Derrama Bens Os Prosperidade E Abundância No Seu Coração Que Deus Abençoe Você E Meus Queridos Irmãs Que Deus Nos Graute Este É O Conceito Central O Evangelho Se Resume A Nascer De Novo A Deixar Para Atrás A Vencer A Carne Diariamente E Viver Pelo Espírito Santo De Deus Eu Sei Que Muitos De Vocês Aqui Esta Tarde Ainda Não Encontraram Jesus Mas Eu Garanto A Vocês Que Jesus Quer Ter Um Encontro Com Vocês Esta Tarde Aqui Neste Momento A Bíblia Nos Diz Que É Presunção Que É Arrogância Presumir O Dia De Amanhã Que Não Cabe A Nós Porque A Nós Não É Garantido Eu Quero Fazer Um Convite A Você Esta Tarde Eu Não Estou Simplesmente Chamando Você Que Não Aceitou A Jesus Eu Vou Chamar Também Aqueles Que Sabem Que Não Nasceu De Novo Que Não Tiveram Suas Naturezas Transformadas E Que Não Se Sentem Em Comunhão Com Deus Eu Peço Que Você Venha Frente E Se Você Que Ainda Não Aceitou Jesus Também Eu Peço Que Você Venha Frente Porque Deus Está De Braços Abertos Para Te Receber Ele Quer Perdoar Os Seus Pecados Quer Depositar Na Sua Vida O Espírito Santo Para Que Os Frutos Do Espírito Começam A Brotar Do Seu Interior Vem A Frente Deus Quer Te Abençoar Deus Não Quer Te Julgar Deus Quer Perdoar Você Deus Quer Transformar A Sua Natureza Que Deus Abenço Em Vocês Da Sua Alma Deus Quer Preencher O Seu Interior Vem A Frente Meus Queridos Irmãos Irmãs Vem A Frente Porque O Senhor Jesus Está Aqui Esta Tarde Te Oferecendo Um Novo Nascimento O Nascimento Do Espírito Santo Uma Vida Em Abundância Uma Vida Em Alegria Uma Vida Em Paz Uma Vida Em Salvação Com A Garantia Da Vida Eterna Vem Tarde Esta Mensagem Fui Eu Que Falei Mas Foi O Espírito Santo Que Falou O Seu Coração É Isso Que A Bíblia Nos Diz Que É O Espírito Santo Que Convence O Do Pecado E Se Você Sentiu No Seu Coração O Desejo De Entregar A Sua Vida A Deus Eu Peço Que Vocês Venham A Frente Aqui Agora Essa oração Que Uma Vida Em Abundância Se Você Está Cansado De Sofrer Vem A Frente Se Você Está Cansado De Chorar Vem A Frente A Bíblia Nos Diz Que Deus Vai Limpar Toda Lágrima Deus Vai Trazer Alegria Deus Vai Te Trazer Paz E Salvação Deus Vai Te Trazer Uma Vida Em Abundância E Preenchida Por Este Espírito Santo Vem A Frente Se Você Quer Vencer Os Se Se Você Quer Vencer Os Se Se Você Tem Fé Na Palavra De Deus Mas Não Consegue Deixar De Pecado Deus Está Te Chamando Aqui A Frente Porque Ele Tem a Vitória Nas Suas mãos Ele Tem A Vida E Vida Em Abundância Para Te Entregar Aqui Esta Frente Eu Tenho Certeza Que Esta Palavra Falou Su Graça Porque Não Sou Eu Apenas Que Estou Aqui É O Espírito Santo De Deus Viaja A Todo Momento Querendo Trazer Você Para O Arrependimento Vem A Frente Vem A Frente Dê Um Passo De Fé Esta Tarde Não Basta Apenas Acreditar Tem Que Se Tomar Decisões Em Cima Do Que Acreditamos Porque A Fé Acreditar E Agir Deste Passo De Fé Esta Neste Momento Para Que A Gente Interceda Para Que Estas Pessoas Aqui Não Apenas Aceitem A Jesus Mas Recebam O Espírito Santo De Deus E Nasçam De Novo Em Cristo Jesus O Nosso Salvador Vem A Frente Vem A Frente Esta É Oportunidade Para Você Mudar De Vida Comece O Ano Com O Pé Direito Comece O Ano Com Uma Nova Vida Verdadeira A Vida Que Está Conectada A Jesus A Vida Que Tem Comunhão Com Deus O Criador Do Universo Se Você Vira Frente E Orar Com Fé É Garantido A Vocês A Vida Eterna É Garantido A Vocês A Salvação Pela Graça De Deus Mediante A Sua Fé E A Sua Fé Exige Que Você Venha Frente Neste Momento Eu A Palavra Diz Que Não Podemos Resistir Ao Espírito Santo Não Resista Neste Momento Seja Tudo Que Deus Quer Fazer É Te Abençoar Deus É Nosso Pai Deus É Nosso Amigo Deus É Amor Para As Nossas Vidas Vem A Frente Meus Queridos Irmãos Nós Vamos Orar Nós Vamos Orar A Deus Agora Eu Tenho Certeza Que Os Seus Nomes Estão Sendo Escritos No Livro Da Vida Deus Já Está Olhando Para Vocês Com Olhos De Amor E Graça Deus Já Está Perdoando Seus Pecados Deus Já Está Regenerando Vocês Do Seu Interior Deus Quer Transformar A Sua Natureza Para Que Quando Você Vê Você Já Foi Abençoado A Sua Vida Já Foi Transformada E Você Está Vivendo Uma Vida Para Glorificar O Nome Do Senhor Jesus Cristo O Nosso Salvador As Palmas Louvam O Nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia E Glória a Deus Eu peço que vocês que estão aqui à frente Deixam tudo de lado agora Você tem seu trabalho Você tem sua vida Você tem sua família Tira tudo isso da sua cabeça Esquece tudo Esquece as suas preocupações Esquece seus problemas E conecte-se com Deus que está aqui esta tarde É garantido A palavra de Deus nos diz que ele morreu para estar aqui conosco Ele deu a sua vida para estar aqui esta tarde salvando vocês transformando vocês regenerando vocês pelo Espírito Santo Fechem os seus olhos e vamos orar a Deus Aleluia Senhor meu Pai nós agradecemos a Ti Senhor Jesus por tudo que o Senhor por estas vidas que o Senhor nos traz estas vidas que estão diante o Teu altar estas vidas que estão perante a Ti Senhor e nós agradecemos pelos Teus braços abertos nós agradecemos pelo Teu amor e graça nós agradecemos pelo Teu sacrifício vivo Senhor meu Pai e nós pedimos que estas pessoas agora sejam transformadas e regeneradas pelo Teu Espírito Santo que o Senhor comece a derramar neste exato momento o Teu Espírito Santo que traz vida e vida em abundância nós pedimos que o Senhor escreva o nome destas pessoas no livro da vida nós pedimos Senhor meu Pai que o Senhor comece a transformar Senhor Jesus eu tenho certeza que muitas pessoas não vieram na frente mas ainda não nasceram de novo em Ti nós pedimos que o Senhor comece a tocar nesses corações também venha Espírito Santo de Deus toque em nossas vidas toque nossos corações escreva Senhor o nome dessas pessoas no livro da vida nós pedimos Senhor meu Pai que o traga o alívio que o traga Senhor a tua paz que o traga a vida em abundância que o traga preenchimento vai curando os sentimentos dessas pessoas vai transformando essas vidas vai tirando toda a miséria agora vai transformando agora Senhor e vai trazendo uma nova vida no Espírito Santo vai trazendo uma nova natureza vai dando força Senhor para que essas pessoas possam vencer os seus vícios possam vencer os pecados e iniquidades vai colocando agora Senhor Jesus um coração de carne um coração capaz de amar um coração Senhor que está aqui para cumprir a tua vontade venha sobre nós Espírito Santo de Deus comece a derramar agora Senhor meu Pai a tua presença eu sei que o Senhor está com esta igreja o Senhor está aqui neste exato momento nós não estamos aqui pela nossa própria autoridade mas é pela tua autoridade e pelo teu poder que estas vidas agora estão sendo libertas que estas vidas agora estão sendo salvas que estas vidas agora estão sendo transformadas pelo poder do teu Espírito Santo venha Senhor Jesus receba essas pessoas Senhor agora adote Senhor Jesus como seus filhos e filhas como seus servos Senhor como pessoas transformadas pelo teu poder e glória não nos desampare agora porque nós confiamos na tua natureza nós confiamos no teu poder e no teu amor nós clamamos aqui agora Senhor Jesus que o Senhor receba agora estas pessoas na tua família escreva o nome delas Senhor no livro da vida para que o teu nome seja louvado e glorificado acima de todas as coisas amém Senhor Jesus amém as palmas para Jesus Cristo peço que vocês vão agora com as obreiras com os irmãos agora quero desejar a vocês bem vindo a vida a uma vida verdadeira a uma vida preenchida e uma vida transformada pelo Espírito Santo tenham fé que isto aqui não foi em vão pode ter certeza que coisas aconteceram no reino de Deus nesta tarde e vocês foram adotados como filhos e filhas do Deus Altíssimo que ama vocês a mais que tudo podem tomar os seus assentos as palmas louvam o nome do Senhor Jesus Cristo aleluia glória a Deus vamos ouvir agora minha mãe minha querida mãe que eu cresci vendo louvar o nome do Senhor e hoje eu tenho aqui o prazer de dividir o culto com ela as palmas louvam o nome do Senhor Jesus Cristo com vocês several milagres 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 aleluia quantos aqui já nasceram de novo e são servos do Senhor e aqueles que são servos do Senhor adoram o Senhor em Espírito e verdade o Espírito Santo se move aqui está trabalhando quantas almas estão sendo resgatadas das mãos de Satanás a igreja pode celebrar isso e glorificar o Senhor por isso levanta a mão e glorifica o Senhor aleluia e nós vamos entonizar o Senhor neste momento através desta mensagem cantada enquanto nós cantamos o Espírito Santo vai trabalhando nos corações muitas vidas estão sendo tocadas por Deus neste momento Deus é tremendo é maravilhoso para transformar vidas Jesus está curando a sua enfermidade se você crer neste momento Deus está visitando a sua casa enquanto você louva o nome dele aqui nesta tarde louva o Senhor a igreja o Senhor é tremendo o Senhor é maravilhoso vamos louvar ao Senhor levanta a mão e diga eu te louvo o Senhor fala com o coração eu te louvo o Senhor tu és tremendo louvar o que seja o teu nome vamos louvar ao Senhor aleluia solta a voz e canta comigo igreja tremendo e soberano assentado sob o trono quero ouvir estás poder honrar domínio toda a terra reconhecer em ti Deus te fales e teceros Deus te longe e teus de perto te exaltamos sobre o céu amém levanta a mão e canta coroado de glória aqui perto da história refúgio seguro digno de adoração de adoração o teu amém está firmado majestade poder sem limites tu reinas tu reinas no infinito e aonde mais e veio tudo meu ser te adoração te adoração está no exce que a igreja te adoração toda a terra a igreja conhece em quem igreja em ti Deus de paz e desejos Deus de longe, Deus Deus de vento Te exaltamos, Deus Amém Levante a música, tá comigo? Por um lado De glória Aqui perto Da sonha Refúgio Refúgio, seguro Digno de adoração O teu nome está Está a mim A majestade O poder Sem limites Sem limites Tu venhas No infinito E dentro Do meu ser Boa de Espírito Santo Vai transformando corações Nesta tarde Eu creio que o Senhor se move De uma forma tremenda e maravilhosa Receba o Espírito Santo De Deus na sua vida Receba a libertação Receba a salvação Receba a cura, milagre Glorificado Glorificado seja o nome do Senhor Quantos podem levantar as mãos E adorar o Senhor Dizendo glórias a ti Aleluia Que maravilha Quando a gente dá lugar Ao Espírito Santo Do Senhor Você não veio aqui Nesta tarde Por uma ocasião Ou talvez por alguém Ter te convidado apenas Deus já tinha escrito A sua vinda aqui Para mudar A sua vida Para transformar a situação Que você está vivendo E creia que a sua vida Não será mais a mesma Após esta tarde O Senhor faz coisas Maravilhosas e tremendas E nós vamos continuar cantando Porque o Senhor merece Toda glória Todo louvor Vamos louvar ao Senhor Comunhão Aleluia Aleluia Toda vez que chego na igreja Eu sinto de Deus a noção Procuro a dor Estante a comunhão E eu sinto o quê? Eu sinto o fogo em meu ser Ou é isso de Deus a te E eu sinto o Gibraltar E eu sinto o cheijo E eu sinto o quê